Então, bora lá para a próxima, questão 9. O que vai acontecer com a energia cinética? Opa, já lembra lá, energia cinética é mv² dividido por 2. De um carro, se sua velocidade dobrar, imagina que ele vai, por exemplo, de 2 para 4, dobrou, certo? Só que quando você coloca 4 elevado a 2, isso aqui vai ser, ele vai estar ao quadrado, tá bom? Então, ele vai ficar 2 vezes maior? Não, 2 vezes é se ele multiplicasse por 2, não é? Ele vai ser 4 vezes maior? Eu creio que seja esse, porque se a gente pensar matematicamente falando, seria assim, mv² dividido por 2. Isso daqui vai ser, a gente colocar mv, 2 vezes v² sobre 2. Aqui vai ficar mv² dividido por 2, aqui vai ficar m, 2 vezes 2, 4v² dividido por 2. Esse m vai cortar com esse m, esse 2 vai cortar com esse 2, esse v² vai cortar com esse v², ou seja, o número que ficar aqui é 4 vezes maior que ele, tá bom? Aqui, na verdade, é 1. Então, ele vai ficar 4 vezes maior se você dobrar. Ou seja, o gabarito é a letra D, beleza? É isso, né? Não, letra B de bola, que é maior, não é menor.